Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo para dar essa notícia maravilhosa, sensacional Alan dos Santos está de volta, país espero da esquerda e de um certo ministro do Supremo Federal Ele está de volta para o Youtube galera, vai lá no canal dele, se inscreve, ele acabou de postar um vídeo aqui E é o seguinte galera, aqui na descrição eu vou deixar aqui o canal do Alan dos Santos E ele acabou de postar um vídeo novo aqui, então galera, na verdade assim, é um vídeo curto que eu estou postando aqui É só para dar essa boa notícia mesmo, essa foto aqui é a foto que ele colocou no thumb desse vídeo Que eu vou deixar aqui o link na descrição, beleza? Então o link aqui do canal do Alan dos Santos, o primeiro comentário fixado E na descrição vão lá, se inscrevam, sigam ele, acompanhem ele lá, vamos dar uma força para o Alan Que esse cara nos representa a favor do Brasil, patriota, a favor da liberdade E aqui galera, na verdade, eu estou no vídeo dele, eu não vou soltar o vídeo dele aqui para não ter problema com os direitos autorais Mas é isso, está aqui ó, Guerra de Informação 15 de 3 de 2022 Então esse daí é o vídeo novo do Alan dos Santos Canal Alan dos Santos Link na descrição, o primeiro comentário fixado Vão lá, se inscrevam lá, comenta Se você for lá pelo meu vídeo aqui, Bruno França Vai lá e coloca lá, abrim pelo canal Bruno França, beleza? Para me dar uma moralzinha aí Tamo junto Se você for novo no meu canal, não esqueça de se inscrever, siga aqui, eu falo de política Mas o meu canal é variedade, então você vai ver vídeo de skate, música, desenho Você vai ver opinião sobre cinema e por aí vai, muitas coisas, beleza? Falando de, acima de tudo, de Deus também, né? Muitas vezes eu coloco algum vídeo de algum pastor e tal E é isso galera, um abraço Deve ter vídeo do Claudio Duarte também, que eu sou muito fã também aqui no meu canal E é isso, até o próximo vídeo Se inscreva no meu canal se for novo E vai lá, corre lá para seguir o Alan dos Santos Que ele está de volta no YouTube É nóis, tamo junto, abraço